Música Olha o estilo do nosso medalhista, estamos chegando nas Olimpíadas, o homem já está na estica, inclusive queria um close na bota de sete léguas. Agora que você está falando de Olimpíada é para deixar claro que se alguém não ganhar medalha na natação, não sou eu que sou pé frio, que o meu está quentinho, meu. Está bem quente. Como é que é a inspiração para colocar uma bota dessa? O senhor que trabalhou sempre descalço nas piscinas, né? A inspiração foi comprar uma para minha filha, aí para saber se era boa ou não eu provei, aí quando eu provei eu falei, sabe, uma coisa é ridícula, mas eu vou usar. Olha, tem figurinhas aqui, mas está bacana, está bacana, eu gostei do visual, gostei do estilo, queria até mostrar para o nosso medalhista Vini Marques, você também está no estilo, no estilo um pouco mais sóbrio. Na estica, né? Você está no estilo professor de história, uma coisa... Professor de sociologia, né? Lembrando a revolução, né? Muito bem, Xuxa, como é que está sendo esse Mastermind aí para você? É, que o senhor está jogando no estilo, né? É, até agora, até o momento, não joguei muitas mãos, eu joguei, não joguei muito tempo, mas até agora eu consegui ganhar uma mãozinha, uma mãozinha só. Para a gente fechar essa matéria aqui, eu queria fazer uma pergunta para você, bota em você, machuca? Ninguém bota em você, machuca. Fernando Xero Xuxa no quadro Vitão, de graça, boa sorte, meu irmão. De graça não, gostou, cara, olha que eu estou ferrado agora. Obrigado, cara.